Música Oferecimento Música Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. E a gente apresenta agora a previsão para esta terça-feira no Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E nesta terça-feira o tempo segue seco e com frio, ainda com a presença do frio, dessa massa de ar polar aqui no centro do estado. E essa massa de ar polar é que vai manter o tempo estável por boa parte dessa semana. A gente ainda não tem previsão de chuva, pelo menos até o próximo fim de semana. Tendência é de dias com bastante sol, poucas nuvens. O início da manhã um pouco mais frio, com um pouco de nebulosidade ou até de nevoeiro, dependendo da região do município. Mas o que vai marcar essa semana são as baixas temperaturas, principalmente ao amanhecer e à noite. Durante o dia até esquenta um pouquinho, dá para levar o casaco no braço, mas de manhã está todo mundo ali encolhidinho com o casaco abraçado, certo? Vamos ver como ficam as temperaturas nesta terça-feira? Em lajeado, o dia amanhece com sol. A mínima prevista é de 11 graus e a máxima chega aos 23 graus nesta terça-feira em lajeado. Na cidade de Estrela, o dia também começa com bastante sol e poucas nuvens. Mínima prevista é de 11 graus e a máxima chega aos 20 graus da tarde em Estrela nesta terça-feira. Este foi, então, o Boletim do Tempo. Eu falo em nome de todos Estrela e a gente se vê na próxima edição do programa com a previsão aqui para você que se liga na TV Informativa. Até lá! Oferecimento 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 Oferecimento